Olha só quem chegou, bebê, a tropa da Ludmilla Hoje eu vou botar pra beber, joga tudo nesse clima Toma, 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 soca, dona Toma, 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 toma One punch nela, two punch nela, three punch nela, four Sexy lunila, con tatiana, back it up, back it up, back it up, back it up, back it up I make it jump, 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 make it jump up Vem cá, vem cá, vem cá 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 DJ Snake chamou Ludmila E a rap já tá liberada Vem cá, novinha, toda safadinha Tu ouve esse som e já fica Dá uma sentada Sentada, brava Dá uma sentada Tchau, tchau 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 Tchau